Meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, meus amores, depois de muito tempo sem postar vídeo, né? Hoje é domingo, eu tô aqui gravando um vlog pra vocês. Espero muito que vocês gostem, né? Assistam até o fim. Então, gente, o vlog vai ser longo. Eu não sei se eu vou terminar hoje, porque tem muita coisa pra fazer hoje. Aí eu vou mostrando pra vocês o que eu tô fazendo, né? E vou falando o que tá acontecendo, o que tá se passando. E na decorrer do vídeo, né, gente? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar bastante gostei. E você que não é inscrito, por favor, se inscreve. E vem fazer parte dessa família maravilhosa, tá bom? E qualquer dúvida, gente, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e vem comigo. Então, meus amores, eu tô aqui com três panelas de pressão no fogo. Desde as quatro horas da manhã, gente, que eu tô acordada. Aí, gente, aqui eu já cozinhei umas coisas. Aqui eu tenho feijão, um monte de bagaceira aqui dentro. Feijão, chá, verdura e etc. Aqui eu tenho umas ossadas, né, de carne de boi. Aqui eu tenho verdura também, que eu coloquei pra cozinhar. Aqui tá uns franguinhos, gente, ó. Já tá quase bom. E aqui, gente, eu tenho um mocotó, ó. Tem mocotó, tripa, pato, bucho. Um monte de coisa. Olha o tamanho dessa panela, meus amores, ó. Olha o tamanho, tá vendo, gente? E, pessoal, aqui eu tenho um milho que eu vou fazer monguzá. Ainda vou fazer arroz. Aí, meus amores, vocês devem estar se perguntando, Cátia, pra que tentar comida? Então, gente, voltei aqui pra vocês, ó, meus amores. Vou explicar, né, por que tentar comida. É... Estão fazendo a casa da minha filha, gente. É uma casa de taipa. Aí, eu não vou mostrar lá tapando, fazendo tudo o passo a passo, porque eu tô aqui fazendo essas coisas. Desde quatro horas da manhã, gente. Que era pra mim ter adiantado umas coisas ontem, mas não deu. Porque foi uma correria muito grande. Mas o que é que acontece? É... Hoje eu já adiantei. Eu acordei quatro horas da manhã e fiz um monte de coisa já, gente. Já adiantei um monte de coisa. Aí, gente, lá estão tapando. E é casa de taipa. Pra quem não conhece, eu vou ver se dá pra me dar uma mostrada lá pra vocês. Como é que tá, né? Quando eu for pra lá. E a gente fez esse monte de comida, porque vai ter muito homem trabalhando lá, né, gente? Que tá ajudando a tapar. Tem criança também, fazer um monguzazinho, né? Pras crianças. E vou fazer ali um tipo uma feijoada, né? Entre aspas, tipo uma feijoada. Mas que vai ficar muito bonzinho, muito gostosinho, né, meus amores? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Aí vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Então, meus amores, eu coloquei aqui essa toquinha, né? A gente tá toda furada, mas não reparem, gente. Ignorem. Essa é a única que eu tenho. Então, eu coloquei aqui essa toquinha, gente. Porque ninguém merece, né? Comer comida com cabelo. Como eu tô fazendo ali umas comidas, eu não vou... Tá com o cabelo solto. Eu só soltei pra iniciar o vídeo pra vocês, tá bom? Pra fazer a introdução. Mas agora, gente, eu vou lavar roupa, né? Vou ter aqui pra vida real. Deixa eu olhar aqui a hora pra vocês. Ó, gente, são 7h58. Então, eu vou aproveitar que eu tô em casa ainda. Eu vou lavar roupa. E vou colocar o resto das coisas que faltam no fogo, né? Que ali vocês viram, né? Tem três panela de pressão, gente, no fogo. Então, é isso, meus amores. Só o que aconteceu enquanto a gente tava lá dentro. Porque eu lavo roupa e a água do tanquinho escorre por aqui. Olha pra isso, gente. Pra essa criança, a situação dessa criança. Tu tá fazendo o que aí na lama, menina? Eita, meu Deus, o nariz escorrendo. Olha a outra pra ali. Ketely, por que você fez isso, Ketely? Você já é grande. Hein, Ketely? Por quê? Você já é grande. Mulher, não pode não fazer isso. Olha pra isso, gente. Olha pra isso. Tem juiz uma coisa dessa? Olha, minha gente, sei não, viu? Só Deus... Sai daí, menina. Saia. Vem, Cintia, pegar tua filha. Meu Deus. Vocês viram ali, pessoal? Ninguém pode se descuidar nem um minuto dessas meninas. Que ela apronta mesmo. Todas duas. Ai, que a gente tá muito ocupada. A pessoa tá ali na correria. Ela tava no quintal brincando. Só que a gente não lembrou que tava molhado ali, né? Por conta da água do tanquinho que eu tô lavando roupa aqui. Ai, Jesus. Só o Jesus na causa mesmo, viu, gente? Oi. Olha a situação daquela criança, gente, ó. Quema ele, vem aqui. Derrubou a panela. Pessoal, a panela começou a ferver, ó, gente. Não tá pronta ainda, não. Mas eu já provei. Já tá bom de sal. E aqui dentro, gente, tem... Como eu falei pra você, mocotó, fato, tripa, bucho, charque. Tem carne de boi, tem linguiça defumada. Sabe, gente? Tem tudo de bom aqui dentro. E tudo que engorda, né, gente? Mas tem muito homem lá, gente. Eu acho que tem uns 20 homens ou mais. E isso aqui... Fora as crianças também que tá ajudando, né? Isso aqui não vai ser nem... Não vai dar nem pra meia missa, como diz o ditado. Mas vamos lá, né? Aí, gente, aqui eu vou deixar ferver, né? Pra ir apurando. E aqui tá o manguzá, gente, ó. Manguzá. Ainda vou... Ele não tá pronto ainda, ó. Ainda vou finalizar. Mas quando ele estiver pronto, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Eu não tô mostrando, gente. Eu tô fazendo tudo porque tá muito corrido. E daqui a pouco eu vou ter que dar conta. Porque já é... São 9h49, vai dar 10 horas, gente. Aí, com o meu dia, tem que tá tudo pronto, né? E eu não posso demorar. Aí, se eu for... Tá mostrando o passo a passo, eu fazendo, aí eu vou demorar muito. Tá bom, meus amores? Mas espero que vocês entendam, tá bom? Ó, gente. Tá muito gostoso aqui. Quando ele estiver pronto, vai ficar uma delícia. E aqui, gente, eu coloquei, ó, um bolo de fubá. Eu abri agora, gente. Mas não era nem pra ter aberto o forno. Fiz um bolinho de fubá, né? E pras crianças também, que vai ajudar junto com o manguzá. Aí, é isso, meus amores. Então, meus amores, aqui é o quintal da casa. Ó. Quintal é grande, né? E aí, gente, ó, é a casa de Taipa, né? A famosa casa de Taipa. Aí, é a parte de fora da casa. Ali, ainda faltou, gente, terminar. Mas aí, é o de menos. Ó, aí, entrando aqui, é a cozinha. Tá vendo, meus amores? A cozinha. Aí, esse corredorzinho aí, é que vai ser a sala dela aqui, ó. Esse corredor. E a casa tem dois quartos, gente. São dois quartos. Esse corredorzinho aí, que vai ser a sala. E a cozinha, né? Mas, o importante é que vai dar pra ela ficar, né, gente? Não vai pagar aluguel. É o melhor de tudo. Então, aí, pessoal, depois vai rebocar. Fazer o reboco, o piso. E tal. Aí, vai ficar bem bonitinha. Quando estiver pronto, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Tá bom. Ó, gente, desculpa aí, né? Porque tá muito escuro. Mal tá dando pra ver. Mas aí, vocês já estão tendo uma noção, né? Mais ou menos uma ideia de como é. Tá vendo, pessoal? Ó. Né? Ali, no quarto da sala tem uma janela. Né? Ó, gente, o piso como tá. Isso daí é barro, é lama. É lama mesmo, gente, ó. Aí, vai ter que aterrar tudinho, fazer o piso e tal, pra ficar bonitinho, né? Então, meus amores, aí, ó, tá à frente da casa, né? Na famosa casa de Taipa. Tapou toda a casa. Aquelas pessoas ali, gente, porque estavam ajudando. Né? Teve mais gente. Foi muito homem, muita criança, muita gente ajudou e tapou tudo. Ó, ali tem mais gente. Só o pessoal que aí não tá nem a metade dos homens que estavam ajudando. Foram embora já um monte de gente e ficou só essas pessoas aí. Mas ainda tem muito, né, gente? Ó, depois da tapada da casa, gente, a cachaçada foi segura, viu? Mas, ó, aí foi bom. Tapou tudo num dia só, terminou. Aí, o sobrinho do meu marido, ele falou alguma coisa, gente. Mas eu cortei o áudio dele por conta dos direitos autorais. Tá bom, meus amores? Que tinha muita música. Mas é isso, ó. Oi, meus amores. Voltei, gente. Eu falei pra vocês que o vídeo ia ser longo, mas, infelizmente, foi curto, gente. Eu acho que deu aí uns sete, oito minutos. Então, meus amores, tô voltando hoje pra finalizar, né? Tá um pouco escuro. É. Hoje já é terça-feira, gente. Não é mais domingo. Desculpa, mas... Foi o que eu pude fazer, gente. Eu juro. Não deu, realmente não deu. Tá bom, meus amores? Mas eu tô aqui pra finalizar. E vou ver se eu posto esse vídeo ainda hoje pra vocês, na terça-feira. Né? Em tempo real. Tô gravando agora o final do vídeo, né, gente? E eu tô aqui, meus amores. Já tô na correria, né? Ó, tô ali com a massa de coxinha. Aqui tá o frango, gente. Eu acabei de mexer, gente, a massa. Tô aqui, ó, com o cuscuzinho com ovo. E vai ser a minha jantinha, né? Meu café eu tô comendo, gente. E vou terminar de comer pra fazer aqui a... A massa da coxinha. Fazer as coxinhas, né, gente? Ai, desculpa. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? É... Eu sei que eu tô falhando muito com vocês, né? Tô deixando muito a desejar. Mas, desculpa. É a correria, realmente, não tá dando pra gravar vídeo. Porque vocês sabem que pra gravar vídeo... Meu vídeo não tem tanta edição, não tem tanta coisa. Mas não é só gravar, né, gente? Precisa de tempo. Precisa de paciência pra editar. Algumas coisas. Porque, apesar de não ter muita edição, mas sempre tem alguma, né, gente? Eu preciso cortar, juntar e etc. Mas, gente, eu vou tentar dar o melhor de mim, tá bom? Então, desculpa, tá, meus amores? Pela demora dos vídeos. Mas eu vou tentar postar mais frequente, tá bom? Eu prometo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Ah, meus amores, desculpa aí a aparência, tá? Eu queria me arrumar, ficar melhorzinha. Mas, infelizmente, não deu. Porque eu cheguei do trabalho. Eu já vim pra aqui fazer coxinha, fazer as coisas. Vocês sabem que isso leva um certo tempo, né? Aí, daqui que eu vou me arrumar, me ajeitar pra gravar o vídeo, vai demorar muito. Então, foi assim mesmo, tá bom, meus amores? Então, foi isso. Beijo mais uma vez, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima. E até a próxima.